Eu quero um rio de águas vivas Que possa jorrar e abençoar as vidas Por onde eu passar, as águas jorrarão Curarão e libertarão, lavarão as feridas E o Espírito se moverá E o vento de Deus soprará Trazendo vitória Eu quero em mim Eu quero em mim Um rio de águas vivas Que possa jorrar e abençoar as vidas Por onde eu passar, as águas jorrarão Curarão e libertarão Lávarão as feridas E o Espírito se moverá E o vento de Deus soprará Trazendo vitória Então, jorre em mim Jorre em mim Águas do rio de Deus Vem transbordar Todo o meu coração Quero nascer Da Tua fonte Da Tua fonte, Senhor E nadar no Teu rio 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 de amor Livro 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 Eu quero em mim Eu quero em mim Um rio de águas vivas Que possa jorrar e abençoar as vidas Por onde eu passar, as águas jorrarão Curarão e libertarão Lavarão as feridas E o Espírito se moverá E o vento de Deus soprará Trazendo vitória Jorre em mim Jorre em mim Águas do rio de Deus Vem transbordar Vem transbordar Todo o meu coração Quero nascer Da Tua fonte, Senhor E nadar no Teu rio De amor Chorre em mim Águas do rio de Deus Vem transbordar Todo o meu coração Quero nascer Da Tua fonte, Senhor E nadar no Teu rio 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 De amor E nadar no Teu rio De amor E nadar no Teu rio E nadar no Teu rio E nadar no Teu rio De amor